Desde o início, percebi que era um pouco agressivo. A nossa relação sempre foi de posse. Eu tinha que viver só pra ele. Comecei a estudar e, aos 43 anos, passei no vestibular. Mas ele passou a me bater. Ele sentia prazer em me chutar, em me ver sangrar. Me arrastou pelo cabelo e me xingou. Tive a metade dos meus cabelos arrancados. A separação será para mim a busca de paz. Não dá pra ser indiferente em casos de agressão. Você pode fazer a diferença. Muita dor, muita tristeza. Na primeira situação, tem que denunciar. Às vezes eu salvo uma vida através de uma denúncia. Só quem é mulher sabe. Mas todo mundo pode ajudar. Denuncie 181. Governo do Estado. Governo do Estado.